E aí, pessoal, espero que tudo esteja bem. Bem, passei o final de semana descansando, fui viajar um pouco com a família, mas já estou de volta e a gente volta às compras. Por quê? O mercado está ruim, não é isso? Todo mundo está dizendo que o mercado está ruim. Então, se o mercado está ruim, então está bom, ok? Por que eu estou dizendo isso? Preços descontados, oportunidade de compra para praticamente todos os ativos. Lógico que não dá para sair comprando tudo desesperadamente. A gente já conversou sobre isso aqui, mas hoje eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar mais ou menos aqui uns 300 reais, tudo bem, pessoal? E vou comprar duas moedinhas também, porque não adianta também querer pegar 300 reais e dividir em 10 moedas. Não dá, não dá. Beleza? Eu vou pegar mais ou menos 300 reais aqui, um dinheirinho que entrou, que eu consegui fazer um girozinho aqui. E vou comprar duas moedinhas. E quais são essas moedinhas aqui que eu vou comprar? Vou comprar Shiba Inu, porque eu estou me reposicionando em Shiba Inu novamente. Eu sei que tem gente que odeia, mas tanto faz. Você não gosta de Shiba Inu. Tem uma solução muito simples para isso. É só você não comprar. Mas olha só, no mercado tão especulativo aí. Estão para entregar o metaverso deles aqui, provavelmente até o final do ano. Já com o jogo para ser lançado. O jogo já está em fase de teste. Por que a gente não vai comprar? Tem tanta gente comprando tanta coisa aí. Eu gosto de ter, pelo menos, abrir a mente aqui e ter um leque de opções variadas. Tem Ethereum, tem Bitcoin, XRP, Shiba Inu e outras moedas mais. Beleza? Então, eu vou comprar. Desses 300 reais, vou pegar um pouquinho aqui. Inclusive, estou aqui na tela. Vou comprar um pouquinho de Shiba Inu e também vou comprar mais uma moedinha aqui que eu estou também montando posição. Não é tão baratinha, mas eu gosto da movimentação que essa moeda faz aqui. Ela está em tendência de queda, só que a gente nunca sabe em que momento que vai reverter. Eu acho que dá para fazer uma entrada nela agora também com mais um pouquinho. E aí, eu vou encerrar 300 reais aqui e vamos ver se entra mais um dinheirinho nessa semana aqui para a gente comprar mais moedinhas. Porque a grande questão aqui é o seguinte. É o momento de plantio, tudo bem? E a colheita, se Deus quiser, será feita daqui a dois a três anos, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vem comigo aqui para a tela que eu vou comprar um pouquinho de Shiba Inu. Agora, uma coisa, gente. Calma aí, tá? Calma aí. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha só, vem comigo. Eu vou comprar 30 dólares de Shiba Inu. Só que é o seguinte. Eu estou com 41 dólares aqui. Eu não vou comprar os 41. Poderia até comprar os 41 dólares. Mas o que acontece é o seguinte. Se ela cair mais um pouquinho, eu faço outra entradinha com os 11 dólares. Tá bom, gente? Então, é assim. A gente não vai sair comprando desesperadamente. Desesperadamente. Mas eu sempre vou fazer entradas parciais. Sempre. Beleza? Ah, uma coisa. Já ia esquecendo, né? Meu nome é Adenilson Alves. Está chegando agora. Se inscreve aqui no canal. Deixa um like. Comenta aqui nos vídeos aqui. Para a gente poder discutir aqui sobre o assunto, né? E me diz o que você está achando. Esperançoso? Acha que é o momento de sair fora? Ou é o momento de plantar? Eu acho que é o momento de plantar. Olha só. Deixa eu ver aqui. Preço da Shiba aqui. Né? 0,00109572. O último preço foi 9575. Mas não, né? A gente vai tentar pagar um pouquinho mais, né? Um pouquinho menos aqui. Deixa eu ver. Também não adianta jogar lá embaixo. Porque, às vezes, não pega. 9567. Pode ser uma opção. Com isso, olha só. Se eu conseguir comprar esse preço aqui, eu pego 30 dólares. Eu compro mais de 2 milhões de moedas, pessoal. Beleza? Se eu conseguir, né? Se essa compra aqui, ela for efetivada, tá? Mais de 2 milhões. Quase 3 milhões de moedas. 2.740.000 moedas, tá? Então, a ordem já está aqui para compra. E vamos ver se pega, tá? Não tem problema nenhum. A gente esperar um pouquinho, né? Para ver se ela vai pegar. Mas tudo bem. Está aqui já. A comprinha feita aqui. Opa! Já foi. Já foi. Já está comprado. Achei que ia demorar um pouquinho. Demorou. Foi nada. Já está comprado. E eu vou deixar esses 11 dólares, né? Guardadinhos ali. Para eu... Para ver se o preço cair mais, eu faço outra entrada. Tudo bem? Então, eu estou montando novamente uma carteirinha em Shiba aqui devagarinho. Agora já tem 40 dólares. Você já tinha comprado 10 e agora tem mais 30 dólares que eu coloquei. São 3 milhões e 679 mil ribas. Tudo bem, gente? Deixa aqui. Isso aqui não é nada, tá, pessoal? Isso aqui é um número muito baixo porque ela tem um supply muito grande. Um número legal que eu quero montar aqui é pelo menos uns 30 milhões de Shiba. Montar 30 milhões. Só que é o seguinte. Eu não preciso comprar 30 milhões de Shiba loucamente aqui de uma hora para outra. Não tem nada a ver. O que eu vou fazer? Vou comprando devagarinho. À medida que eu for fazer um tradezinho aqui ou vai entrando dinheirinho, vou me posicionando. E eu sempre vou diversificar porque eu nunca vou ficar num só projeto, tá? E eu vou comprar a NIR, tá? Porque eu também estou com um dinheirinho aqui na Binance e eu vou comprar a NIR, tá? Vou comprar quanto de NIR aqui? Vou comprar 25 dólares de NIR. E ela está o preço quanto? Olha, eu estava observando ela lá. Ela estava a 3,65. Agora ela já caiu a 3,63. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar... Eu vou colocar naquele preço ali para ver se eu pego. Vou pegar um pouquinho mais barato. Apesar que vai ser só uma merrequinha que eu vou comprar, né? Aí se eu puder pagar menos, tá? E deixo aqui a guardenzinha de conta. Por quê, pessoal? Por que a gente vai diversificando? Por quê, cara? Isso aqui é um mercado muito volátil e ainda ninguém sabe aonde é o fundo, né? Não adianta também você ficar esperando o fundo. A gente olha gráfico, acompanha as notícias. Mas é um mercado que beira a imprevisibilidade. Então, entrar cegamente em um único ativo eu acho complicado. Eu acho legal você ter um pouquinho de Ethereum, um pouquinho de Bitcoin, XRP, Shiba. Diversificar o seu investimento aqui. A minha ideia é montar posição agora, devagarinho, com R$300, R$400. Às vezes sobra um pouquinho mais, às vezes sobra um pouquinho menos, tá? Mas ir comprando um pouquinho de cada moeda, né? E vai lá montando posição. Comprando ADA, XRP, NIR, Cadena. Estou comprando várias moedinhas. Porque é o seguinte, como o mercado está péssimo agora, né? E muita gente indo embora. Cara, o mercado não vai ficar assim pra sempre. Esse mercado vai reverter a situação em algum momento. A gente só não sabe quando, mas ele vai reverter. Porque é normal, dentro de um mercado, passar pelos ciclos de altas e os ciclos de baixa. Então, gente, nós estamos no ciclo de baixa. Esse é o melhor momento pra entrar. Então, com essa aí esperança, né? Porque não dá pra garantir. Ninguém aqui garante nada. E não estou fazendo recomendação de nenhuma moeda, tá? Pessoal, você tem que olhar, conheça os projetos, tudo bem? Vai lá no CoinMarketCap, entra no site de cada projeto e faça suas análises. Eu vou comprar, eu vou montar uma carteira diversificada. Vou colocar um monte de moedinha aqui. Algumas mais consolidadas e outras apostas realmente. Esperando o quê? 2024, 2025. Beleza? E torcer pra que o mercado esteja vivo até lá. E eu também. É claro. Tá bom? Gente, fiquem com Deus e se cuidem. E até mais. Tchau, tchau.